Bom, chega de empulhação, né gente? Chega de empulhação. Já estou por aqui de empulhação. Eu venho aqui dizendo a seguinte coisa. Olavo, Pondé, Bolsonaro, essa gente toda trabalha pelo favorecimento de um Brasil ignorante. Um Brasil que só escuta coisas do senso comum. Um Brasil que reproduz o anti-intelectualismo que está graçando no mundo. Eu falo isso, falo mil vezes. As pessoas acham que isso é apenas aquilo que a direita diz, né? Ah, guerra cultural. Não, não. Não, não. Não tem nada de guerra cultural nisso, gente. O anti-intelectualismo faz parte do emburrecimento. Mas esse anti-intelectualismo que faz parte do emburrecimento dos nossos tempos, provocado pela direita, ele não é ingênuo. Ingeno são alguns que ficam reproduzindo, mas a base dele, a base dele é feito por pessoas que estão lucrando muito. Ah, não sabiam? Não sabiam. Vocês não sabiam que existe gente, capitalistas, milionários, bilionários, trilhardários, que estão simplesmente incentivando o anti-intelectualismo e o movimento anti-vacina e anti-ciência? Não sabiam, pois fiquem sabendo. Por quê? Porque hoje no capitalismo, meu filho, as empresas que vendem coisas ilegais, alternativas, são tão poderosas quanto qualquer laboratório científico, ou muito mais. E agora estão aparecendo as reportagens que indicam como que essas pessoas que trabalham com medicina alternativa, ou tratamentos alternativos, estão ligadas ao movimento anti-intelectualista, anti-vacina, que vem deixando a população brasileira doente, que vem causando um estrago físico e mental nas pessoas, e essas reportagens já estão aí na grande imprensa. Querem saber mais sobre esse assunto? Porque esse assunto é primordial, nós estamos desvendando o anti-intelectualismo agora. Agora não é mais achar que esse pessoalzinho que escreve por aí, sabe? Está aí na guerra cultural, eles estão participando, inclusive aqui no Brasil, eles estão participando de uma fatia, de uma fatia de um movimento de milionários que estão com tratamentos alternativos. Então é, na verdade, a industrialização da barbárie e da ignorância. Você vai receber potinhos de medicamentos alternativos, né? Ou vai cultivar coisas que dependem de você ir para o mercado para comprar. E em cima do quê? Do desprezo à ciência. Então o movimento anti-intelectualista e o movimento... Veja, do mesmo jeito que o movimento anti-intelectualista consegue vender livros, que são livros do Olavo, do Ponder, desse tipo, o movimento anti-ciência consegue vender remédios, os remédios alternativos. Está vendo como tem ligação? E agora está nas reportagens. Vejam só, vocês vão lá agora, né? Eu vou até pegar aqui o título, né? Para que eu não me engane, eu vou pegar aqui o título. É o seguinte, vocês vão lá no site da minha médica predileta, ou quase médica, para mim é médica, a minha médica predileta a Mariângela Cabelo. Aquela moça linda explica bem direitinho as coisas. Ela é lá da Federal do Campo Grande. Você vai no site dela, Todos pela Saúde, e ela vai explicar direitinho o que está ocorrendo nesse campo. Tá? E você vai lá em cima do quê? Em cima deste artigo, deste vídeo aqui dela, com esse título aqui. Ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê o título dela aqui? Cadê o título da Mariângela aqui? Meu Deus do céu. Vamos ver. Cadê o título da Mariângela aqui? Aqui, ó. Ó, achei, achei. Ó que beleza o título dela, ó. Quem lucra com as mortes? Olha que título fantástico, gente. Quem lucra com as mortes? Porque é exatamente isso que está ocorrendo. É a morte de muita gente em torno da ignorância. Ignorância essa que está sendo fomentada para vender remédio alternativo, que não faz efeito. Porque o que faz efeito é a vacina. E aí o gente morre. Tem uma indústria da morte em torno disso, gente. É o capitalismo mais bárbaro que a gente possa imaginar. E? E? Este pessoalzinho dos bolsominhos fomentando isso aqui. Tá certo? Vai lá. Todos pela saúde. Agora você vai lá. Tá? Vai e depois você volta aqui para comentar. E comenta lá também. E dá o like no meu vídeo aqui. Vai lá dar o like no dela também. Vocês sabem que eu e a Mariângela estamos trabalhando juntos para ver se a gente consegue... Enfim, é o... A água do bolsonarismo vai subindo e nós estamos nadando nela. Mas vai chegar uma hora que ela vai baixar. Vai, vai. Daqui a pouco eu volto. E aí, vai.